E em Rio Preto, a criançada tá aproveitando pra curtir a terça de carnaval nos parques ecológicos. Fernanda Marião tá em um deles, choveu agora cedo, deu uma afastada um pouco no pessoal, né Fer? Bom dia! Bom dia pra você, Casa Grande, bom dia pra todo mundo aí de casa. Pois é, deu uma garoada, mas já parou, o tempo firmou e agora tem bastante gente aqui no Parque Ecológico Sul. Várias famílias estão vindo aqui pra aproveitar essa terça-feira de carnaval e é bem simples, é só chegar, a criançada fica livre pra brincar em todos os brinquedos e nas atividades com os monitores também. Os pais ficam mais na supervisão, mas estão mais do que convidados pra participar dessa brincadeira, até porque é o objetivo desse parque. A gente vai chegar aqui e falar com essa família que tá desde cedinho, o Júlio chegou às 9 horas da manhã com a família toda. Júlio, conta pra gente, bom dia pra você, aproveitando mais do que tudo essa manhã de terça-feira, né? Sim, é muito legal esse parque, você pode acompanhar as crianças, você brinca junto, nós já brincamos na gangorra, no escorregador, é muito divertido. A gente volta a ser criança, né? Sim, com certeza. O Júlio aqui tava brincando até agora, tá todo suado, né Júlio? Já aproveitou bastante essa manhã? Sim. O que você mais gostou de fazer aqui? Brincar no escorregador. Tá certo, então muito obrigada. A gente vai mostrar aqui uma outra parte, porque tem uma família fazendo piquenique ali do outro lado. Eles trouxeram comida pra passar o dia inteiro aqui. A gente já tá chegando pra falar com a Ana Paula. Ana Paula, se quiser já levantar, já vem aqui, a gente já conversa. Bom dia pra você. Conta pra mim, eu sei que vocês são do Rio de Janeiro, estão morando aqui em Rio Preto há algum tempo já e adoram vir aqui no Parque Ecologues. Sim, gostamos, estamos aqui há um ano e diversão aqui pras crianças é aqui no Parque Ecológico. Uma boa opção pra essa terça-feira de carnaval, né? Sim, é, fungir um pouquinho do tumulto, né? Ainda mais com criança e a gente prefere vir pra cá. E vamos ver a opinião também de uma criança? Matheus, conta pra mim. Você já brincou do que aqui no Parque Ecológico? Várias coisas. Tipo o quê? A tirolesa, o brinquedão, de pingue-pongue, de várias coisas aqui. E você gosta muito daqui? Sim. Você vem quantas vezes assim? Uma semana, praticamente duas. Você gosta muito, né? Sim. Então tá certo, muito obrigada pela participação. Família, boa diversão pra vocês. A gente vai mostrar aqui também o fundo dos brinquedos, que é onde as crianças passam a maior parte do tempo. E olha, hoje, ainda à tarde, os monitores estão programando algumas atividades pra mexer com a criançada, pros pais também aproveitarem esse tempo com os filhos. A expectativa é receber entre 2.500 e 3.000 pessoas só no dia de hoje. Ainda bem que o tempo firmou, então o pessoal pode chegar. O Parque Ecológico Norte também tá aberto. Os dois parques vão ficar abertos hoje até as 6 horas da tarde. Então dá tempo pra vir aproveitar essa terça-feira. Um pouco mais calma, as crianças se divertindo, os pais recarregando as energias. Mas amanhã, a Casa Grande do Parque não abre, porque vai entrar em manutenção. Então o funcionamento volta a partir de quarta-feira, normalidade. Muito legal, né, Melhor? Estão reforçando esse amanhã, tá fechado, volta na quinta-feira com normalidade. E o legal de tudo isso, Fer, que eu achei bacana, é a questão do que o espaço é grande, então não fica aquela aglomeração de pessoas, né? Criançada consegue se divertir, a família consegue ficar de boa. Só tô decepcionado com você, eu confesso. Achei que você fosse terminar a participação descendo de tirolesa, e não fez uma surpresa pra gente? Olha, essa surpresa eu guardei pra reportagem que vai na segunda edição, viu? Já tô dando spoiler, já tô dando uma adiantada. Combinado, hein, Totó? Você que tá aí em casa acompanha a segunda edição do nosso SBT Interior, que vem coisa diferente na reportagem da Fernanda Marion. Obrigado, viu, Fer, pela participação ao vivo aí em Rio.